Bom dia, gente! Quanto tempo, não. Hoje é segunda-feira e eu pensei, por que não trazer um vlog como eu trazia antes, mais da minha semana e não especificamente de algum livro em específico. Então, oi! Pra quem é novo aqui, eu sou a Ana Karu. Esse aqui é o meu canal, aqui a gente fala de livro, série, filme, etc. E, enfim, eu resolvi levar vocês por essa semana. Eu acho que vai ser legal. O clima tá um pouquinho chato ultimamente, tá uma coisa mais nublada. Então, talvez o vlog tenha um pouco daquele sabor de bela em lua nova. Com a Laikli tocando o Fondésia, passa a bela aí. Então, muito provável. Enfim, tô lendo nessa semana Casa do Marcerulho, do T.J. Klum, tá um livro que eu li, tipo assim, 25 páginas, mas que tá tão gostosinho. Porque a forma como o autor descreve os personagens é de uma forma muito caricata, é de uma forma muito característica, muito específica. E isso me lembra muito alguns diretores ou produtores, enfim, de filmes que têm um estilo próprio, sabe? Tipo assim, o mais drástico que eu vejo é o Tim Burton, por exemplo. Quando você vê um desenho que você acha que é do Tim Burton, você sabe que é do Tim Burton. Porque você sabe que aquilo ali tem a cara do Tim Burton, sabe? É muito caricato. Então, a forma como o T.J. Klum escreve isso me lembrou muito do Tim Burton. Descreve os personagens, etc. E eu tô gostando bastante da história. Eu sinto que é um livro que vai me levar... Vai ser um livro mais lento de ler. Ele tem 400 páginas. Ele vai ser mais lento de ler, mas não no sentido da história ser arrastada, mas no sentido do próprio autor exigir que eu me demore mais nas palavras, vamos dizer assim. E é uma coisa... É um tipo de livro que eu gosto muito de pegar de vez em quando. Porque, enfim, atiça mais minha atenção, etc. Mas, enfim, eu espero que vocês me acompanhem nessa semana aqui. Eu tenho bastante trabalho pra fazer, fim de mês. E é isso. Não é bonitinha a embalagem? Eu sou, infelizmente... Eu tenho um fraco pra coisas com embalagens esteticamente bonitas. Então, eu nem nunca tomei chá verde. Pelo menos não que eu me lembre. E aí eu vi essa embalagem bonitinha, e eu falei, nossa, e se eu provasse? E aí eu peguei e comprei. E vou provar nesse meu horário de almoço. Com vocês. Espero que seja bom. Ele tem um cheiro... Ele tem cheiro daquelas balinhas cor-de-rosa. Eu não sei se todo mundo aqui já comeu. Aquelas balinhas... Bala, gente. Eu vou botar uma foto aqui pra quem nunca tomou. Ah, tá. Primeira decepção. Não tem a cor rosa. Eu achei que devia ter. Pelo menos... Mas é chá, né? Nossa! Ai, por quê? Por que tem que ser gostoso? Nossa, muito bom. Ai, muito bom. Será que tem de garrafinha isso aqui? Nossa, eu gostei muito. Percebi que eu perdi completamente a manha em fazer vlog, porque já são, tipo assim, oito horas da noite. Eu já terminei de trabalhar, também meu banho. E agora eu vou ler. Mas eu prometo que eu vou me esforçar mais pra aparecer aqui. Não gosto quando fica picotado assim. Bom dia, gente. Terçamos. Acabei de sair da terapia. Hoje foi bem dolorido. Não vou negar. Tô até com a voz meio tremendo, porque eu dei uma choradinha. Não vou negar. Tô trabalhando. E... Enfim, é isso. Calma, só quero aparecer mais no vlog, mas nem sei sobre o que falar. Novamente, eu falei que ia gravar mais e não gravei nada. Mas tô lembrando de vir aqui, 15 pras oito da noite, porque agora eu estou editando o vídeo de concluindo maio. Tô terminando ele já. Faltam três minutos só de edição. E... Tô falando alto porque esse fone aqui, ele abafa. Quem tava na roxinha nessa época, que eu parecia uma formiga atômica? Bons momentos passamos lá, não é mesmo? É... E antes que perguntem, não. Não tenho planos pra voltar pra lá. Minha rotina não permite mais. Mas enfim. Vou terminar aqui. É... E vou pegar pra ler. Como é que a nova do livro eu já esqueci? The House in the Cerulean Sea. Vem aí. Inclusive, enquanto o meu vídeo carregava dentro do editor, eu aproveitei e já jantei. Então, não é algo que vocês vão ver nesse momento. Dez pras oito. E eu consegui terminar de editar o vídeo. Agora eu só vou deixar o PC ligado aqui enquanto renderiza. E agora, meus amores... Vitória! Hora de ler! E aí, gente? Acabei de ler minha cota já de... Marcerulho. Hoje eu parei na página... 111. Vou começar o capítulo 7. E eu tô apaixonada pelas crianças. Entendeu? Eu tô apaixonada. Tem um guri que ele é... Eu esqueci o nome da palavra em português. Mas ele é tipo um mordomo, assim. Ele treina pra isso. E aí, o Lucy... Gente, o Lucy... Ô Lucy! Simplesmente. Entendeu? Eu... Uma criança de seis anos falando as barbaridades que ele fala. Sem cabimento. Tá muito bom. Tá muito bom. E dá pra ver muito também que esse livro vai ter críticas a respeito do sistema em que a história se passa. Em que o Linus trabalha especificamente. Que é um sistema de orfanato. Orfanato pra crianças especiais. Que tem poderes. Que tem capacidade de se teletransportar. De se transformar em outra coisa. Então, eu acho que isso vai ser colocado em jogo durante a história. E eu quero ver muito isso sendo chocado com o Linus. Porque a gente percebe que ele é muito fiel ao trabalho dele. Mesmo não sendo a melhor profissão que ele poderia ter escolhido, etc. É algo que pra ele, ele já tá confortável. Ele tá muito tempo no ramo, vamos dizer assim. E eu quero ver isso. Esses pensamentos entrando em choque dentro da cabeça dele, sabe? E... Tô gostando muito desse livro. Muito, 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 muito. Bom dia, gente. Adivinha quem que dormiu com roupa normal ao invés de botar um pijama? É... Hoje o dia tá bem chuvoso aqui. O que só me leva... Já vai, Ramona. Calma. O dia amanheceu meio chuvoso. E isso só me leva a pensar em botar a trilha sonora de lua nova pra tocar. Mas eu não vou entrar nesse buraco. Eu não posso deixar o clima me afetar. Apesar de que eu já deixo. É... Eu já fiz meu skincare. Tô com a pele bem hidratadinha. E agora eu vou fazer o meu café. E eu cortei a boca. Bom dia, pessoal. Vamos tomar café? É... Adoro aquela tia do vídeo. Vamos almoçar? É... Já são sete e meia, sete e vinte e cinco. Por aí. Eu lavei a louça de ontem. Porque... Também tenho o meu direito de exercer a minha preguiça. Aí eu fiz um cafezinho com canela. Dica. Se você é quem faz o café na sua casa. Na hora que você for passar o café. Coloca um pouquinho de canela no filtro ali. Junto com o café. Dá uma misturadinha. Fica muito bom. Fica muito bom. O cheirinho também. Delícia. E... Eu tenho um bolinho aqui. Como vocês podem ver aqui no cantinho. Que eu fiz. E honestamente. É como eu falei. Enquanto eu dava bom dia. Agora há pouco. A minha vontade. Hoje. É só de sentar e ler Eclipse. Que é onde eu parei em Crepúsculo. Se eu fizesse isso. Não. Não posso. Eu não posso. Pensamentos... Intrusos. Não. Não podem. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Essa semana. Um dos meus trabalhos. Frilas. Meus trabalhos fora da agência. Sofreram grandes alterações. Então. Então vai ser uma demanda que. Vai aumentar. A partir de agora de junho. Então eu tô tentando deixar o máximo adiantado. Pra conseguir ficar tranquila também. E conseguir criar um ritmo. Pra mim mesma. De produção. Que seja. Ok. Às vezes. Eu odeio. O meu explorar do Instagram. Eu odeio. A minha. O meu feed de Reels. Do Instagram. Porque. Passei. Passei. Por uma edit. De. Da série de Shadow and Bone. De uma cena. Com os personagens de Six of Crows. E aí tava tocando a música. To kiss and cars. Downtown bar. Já esqueci o nome da música. No fundo desse vídeo. E agora. Eu tô tão gatilhada. Pra reler Six of Crows. Ou pra reassistir a série. E eu não posso. Porque. Não é momento. Entendeu? Ainda tá tudo muito fresco. Na minha cabeça. Pra eu pegar e reassistir. Ou reler. Mas nossa. Se vocês tivessem. Ideia. Do meu autocontrole. Nesse momento. Eu queria deixar uma coisa. Muito clara. Tá? Primeiro. Eu me identifico muito. Com a personagem de. Melhor do que nos filmes. Porque. Eu fiz uma playlist. Pra. Esses dias friozinhos. Que tão chegando. Mas são só músicas. Assim. Mais vibes. Sabe? E. A primeira coisa é essa. Então. Se você não me segue. No Spotify. Vai lá. Eu prometo que minhas playlists. São legaizinhas de ouvir. E segundo. Eu acho que eu acertei muito. O timing. De pegar. Casa no Mar Cerulho. Agora. Que tá começando a esfriar. Que ainda não tá exatamente. Muito frio. Mas tá dando uma chovidinha. Tá um negocinho mais geladinho. A temperatura tá caindo. Sabe? Tô feliz com isso. Gosto. Gosto quando combina. As coisas. Sabe? Ai. Ui. Vibes. Bom dia, gente. Quintamos? Hoje é quinta? Como vocês estão? Eu acabei de lavar louça. Acabei de fazer café. Eu gosto muito de quando eu tenho louça pra lavar. Assim. Não gosto de ter louça pra lavar, né? Mas eu gosto muito quando... O tempo que demora pro café passar na maquininha. Normalmente é o tempo que eu levo pra lavar a louça. Então quando eu acabo de lavar a louça. O café já terminou de passar. Tá tudo lindo, maravilhoso. Sabe? Ai. Ontem eu li... Ao invés de ler ou assistir alguma coisa, etc. E ontem eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Que é escrever. Eu tenho um diário que eu coloco... Eu tenho ali pra sempre desatolar a minha mente das coisas. E eu fiz isso ontem. E foi muito bom. E aí, gente? Nem sei o que eu falei no último take. Não me lembro. Mas já são aí sete e pouquinho. Sete e quarenta. Oito horas da noite já. Eu vim ler num lugar diferente hoje. Vim ler aqui na sala. Porque... Às vezes eu fico me sentindo meio desconfortável lá no quarto. Minha posição que eu fico sentada não é muito legal pras costas. Fazer com dor no dia seguinte. Então, eu vim aqui no sofá. Pra continuar ele. E eu tô gostando muito dessa história. Ela tá me dando uma sensação muito gostosa. Eu não sei explicar. Ele tá me lembrando muito. Pra ser muito honesta. Desde o começo. Ele tá me lembrando muito o orfanato da Senhorita Peregrina. Acho que eu falei isso aqui antes já. Eu já tô ali nos trinta e poucos por cento. Eu tô lendo bem devagar. Bem no meu ritmo. Sem me apressar. Junho vai ser um mês assim que eu só vou... Eu quero pelo menos ficar bem de boa. Ler o que eu tô afim. Não me apressar. Porque em tese, na minha meta de leitura do ano, eu tô adiantada. Porque minha meta é cinquenta livros. Eu já li trinta e um. É. Algo assim. Então, em tese eu tô adiantada. Então, eu vou só seguir com a onda, sabe? E atualmente eu me arrependo de ter comprado essa versão em paperback. Por mais que ela é muito gostosa. Ela é muito maleável. Ótima. Mas eu digo no sentido de... Eu comprei o Wolfson. Que é o outro livro do TJ Klune. Então, eu comprei em capa dura. Porque ele é belíssimo. E aí, esse aqui vai ficar destoante dele. Mas tudo bem. Porque é a vida. A vida não é feita pra gente seguir um padrão. Não é mesmo? Aquela, né? Tentando ser reflexiva oito horas da noite numa quinta-feira. Minha filha. Tá enganando quem, né? Enfim. Vou tirar aqui um tempinho pra ler. E trago updates pra vocês. Mano, eu tô rindo muito desse livro aqui. Eu vou tentar resumir um pouco ele. É basicamente a história desse cara. Que vive nessa realidade. Nessa sociedade. Em que existem pessoas com poderes especiais. E aí, tem várias crianças que tem esses poderes especiais. E que acabam ficando em orfanatos. Especiais. Específicos pra crianças com poderes. E aí, o Linus. Que é o nosso personagem principal. Ele é colocado numa tarefa. Porque, tipo assim. O trabalho dele é visitar os orfanatos. Pra conferir se tá tudo bem. Se tá tudo certo. Se tá tudo dentro dos conformes. E aí, ele é convocado pra uma missão super secreta. De um orfanato que ninguém sabe sobre. E ele tem que ficar lá por um mês. Pra ver se tá tudo como eles gostariam que tivesse. Pra ver se tá tudo lindo. Porque a pessoa que tá cuidando desse orfanato. Tá sendo muito omissa. Não tá dando muitos detalhes do que tá acontecendo ali, etc. Então, o Linus. Considerado um empregado muito confiável. É enviado pra lá. Pra passar esse mês. Nesse orfanato aqui. E aí. O negócio, ele é todo secreto. Porque as crianças ali. São mais especiais do que as crianças especiais. Vamos dizer assim. Elas têm uns poderes bizarros. Tem o próprio anticristo. Literalmente. Ali no corpo de uma criança de seis anos de idade. E eu tô justamente na cena em que o Linus vai conhecer o quarto do Lucy. Que é o anticristo. E o Linus tá assim, desesperado. E tá sendo muito engraçado. Porque, tipo assim. O Lucy, ele fala umas frases assim, super... Bíblicas, assim. Não sei dizer de outra forma. Umas coisas tipo assim. Ai, vocês verão a minha raiva sobre a terra. E etc. Sabe? Só que pensa isso numa voz de uma criança de seis anos. Sabe? Eu não tenho condição. Eu não tenho... Ai, eu tô adorando esse livro. E o Linus, ele tá assim, desesperado. Ele tá pensando assim, nossa... Será que... O que aconteceu com a última pessoa que entrou no quarto do Lucy? Eu não sei o quê. E tá muito engraçado. E eu tô adorando. Eu tô amando todas as crianças, tá? E pra mim, eu acho que o que mais... Pegou em mim. Além do Lucy de ser engraçadinho. É o Chancy. Chancy? Chancy. Acho que é Chancy. Que você não sabe muito bem o que ele é. Mas... Ai... Toda vez que entra no assunto dele, me dói. O Sal também é outro que você fala... Mano... Mano... Enfim, a gente tá começando a ver também o Linus... Se abrir um pouco pra essas outras coisas. Porque ele sempre foi muito quadradão. Muito careta. Eu acho que... Essa é a única forma de descrever ele. E agora que ele tá passando mais tempo nesse orfanato. Conhecendo mais as crianças e tal. Eu acho que ele tá amolecendo um pouco, sabe? E... Enfim. Tô adorando o ritmo desse livro aqui. Tá muito, muito bom. Vou mandar real. Eu tô afim de começar algum livro no Kindle. Algum romancezinho pra dar uma equilibrada com a fofura desse aqui, sabe? É... Mas é só um pensamento. Eu acho que... Não sei. Eu tava pensando em começar o segundo. Por mais que é meio que contra a minha vontade. Eu tava pensando em começar o segundo de Serpents and the Wings of Night. Só que não tem nem previsão de lançamento pros novos livros. É... Porque pra quem não sabe, a todo vão ser seis. Tem dois lançados até agora. Então... Não sei se é o melhor momento. Eu acho que eu... Eu acho que não. Eu queria um romance. Entendeu? Raras as vezes que a Ramona aparece num vlog meu aqui, né? Né, neném? Dá, mãezinha. Mas miau, mamãe. Nossa, gente. Simplesmente esse frio. Eu gosto de usar golinha alta, então... Pra mim isso não é um problema, mas... Porra, esse friozinho ferra a minha mão, hein? Não vou negar, não. Minhas duas mãos tão muito geladas. E elas ficam muito rígidas. Tão, assim, trabalhar... Hum... Que preguicinha que deu. É sexta hoje? Nem sei que dia que é mais. Então... Hoje vai ser dia de terminar de trabalhar as coisas da semana. Fiz algumas coisas dos meus frilas. Eu não sei agora se eu leio alguma coisa. Ou se... Leio alguma coisa, não. Leio o mar cerulho. Ou se eu limpo a minha casa. Porque se tem uma coisa que eu descobri que é muito gostosa... É não ter que limpar a casa no sábado. E aí, semana passada eu fiz isso. Eu limpei a casa na sexta à noite. Porque eu tava à toa, etc. Eu não ia sair. E aí, eu limpei minha casa na sexta. E aí, no sábado, eu fiquei completamente inútil ao meu país. E foi ótimo. Então, eu tô pensando ainda. Depende muito de quanto tempo eu vou ficar fazendo as coisas dos frilas. Então, vamos ver. Vai que. Pela sexta no Brasil! É o seguinte. É sexta à noite. Bateu a solidão e o sono. Tudo que eu falei faz sentido, né? E eu vou começar o livro. Que quem me indicou foi a Cleita. Que é o Guilty Pleasure dela. De acordo com ela. Que é da autora Lauren Donner. Que é um livro meio que... Sabe a novela Mutantes da Record? É tipo aquilo ali. Que se chama Novas Espécies. E aí, acho que tem, se não me engano, três lançados aqui. Traduzidos, na verdade, aqui no Brasil. E eu tô precisando de um negócio de qualidade duvidosa. Só pra eu passar meu tempo e devorar de uma vez. E vai ser esse aqui. Amanhã eu continuo lá, a Casa do Marcerulho. Eu não quero levar a lição de moral. Porque esse livro, a Casa do Marcerulho, tem bastante reflexão. É um abracinho quentinho. E hoje eu não preciso disso. Hoje eu preciso de... Ogiva. Entendeu? De possíveis ogivas. Então, eu vou começar esse. Que chama Fury. E ele é bem curtinho. Ele tem 300 páginas. Então, se eu engatar nele, eu engulo ele essa noite. Veremos. E aí, gente? Como vocês estão? Então, sabadamos por aqui. Eu nem gravei nada, porque eu nem lembrei que eu tava gravando o vlog. Mas eu já faxinei a minha casa. E já fui no mercado. Agora já é meio dia. Hora de almoço. Pedi uma marmita, porque... Também sou filha de Deus. Hoje eu resolvi finalizar um pouquinho o meu cabelo. Meio de qualquer jeito. Mas eu gosto muito da frente do meu cabelo. Porque ele tem essas partes enroladinhas. Ao passo em que aqui do lado, não tem nada de enrolado. É... Mas enfim. Hoje a gente tem também a discussão do Clube do Livro. A gente vai falar sobre Melhor Que Nos Filmes. Tô muito empolgada, porque eu amei esse livro. E... É isso. Depois eu acho que amanhã eu vou na minha avó. Fazer uma visitinha. Almoçar lá. E... É isso. Sabadebos. Acabou de acabar a discussão do Clube do Livro. É... Gostei muito. Deu pra surtar muito com o Westodo de novo. Deu pra surtar falando de Melhor Do Que Nos Filmes. É... A gente já escolheu a leitura agora pro mês de junho. Que vai ser Loucos por Livros. Porque foi numa loucura mesmo. Num surto. Que eu só joguei lá no grupo 1. E se... É... O pessoal tá engajando bastante. Eu tô muito contente com isso. É... Agora eu vou jantar. E... Eu vou terminar... O livro das espécies lá. De qualidade suspeita. Porque... Eu já tô nos 45 do segundo tempo. Tá dando tudo errado. É... Talvez mais perto de dormir eu pegue de novo o Casa no Marcerulho. Mas eu acredito que não. Acho que eu vou botar algum filminho pra assistir. Mas... Enfim. Sábado gostoso. Eu gosto de falar com as pessoas sobre livros. Gosto muito. Muito bem. Acabei o livro Fury. Eu tô até com ele aqui perto. Das novas espécies. Da autora Lauren Donner. Gostei muito desse universo. Dessa premissa. Meio de genética. Dos poderes. Da sociedade nova. O romance. O romance. Muito bom. Algumas coisas me frustraram um pouco. A respeito da personagem principal. Mas ainda assim é uma série que eu quero continuar. É uma série bem antiga na verdade. Mas eu quero continuar. Porque eu tô muito curiosa. Pra saber dos outros personagens. Mas o que eu preciso agora. É de uma nova leitura. Eu não quero pegar a sequência desse aqui logo de cara. Porque eu acho que essa é uma história que vai vir. Em momentos muito específicos da minha vida. Esse não é o momento de pegar a sequência. Eu não sei se eu começo algum outro livro físico. Não. Eu tô com Casa do Marcerulio começado. E tô com Outlander também começado. Eu não sei. Não sei. Ai meu Deus do céu. Você gosta de assim? Ah eu gosto. Você vê se tem sal. Eu gosto desse jeito. É bom. Ah falta sal. Falta sal. Tô aqui na minha avó fazendo um cafezinho. E eu tenho teorias. Pela primeira vez. Em Casa do Marcerulio. Que é uma coisa que o Arthur. Ele comenta bem no comecinho do livro. Sobre um amigo que ele tinha. E aí ele acabou de sair do quarto do Linus. Que eles estavam conversando. E aí aconteceu um negócio. E eu tenho teorias. Eu tenho teorias. Bom dia de novo novamente. Família. Já é segunda-feira. Saudade do fim de semana. Mas o que importa é que nessa semana a gente tem feriado. Eu tô com meu cafezinho pronto aqui. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco fora da minha zona de conforto. Eu vou dar uma de Bob e o construtor. E eu vou pregar algumas coisas aqui em casa. Porque ontem eu fui dos meus avós né. E aí eu falei. Ai ai vô. Me empresta um marquerinho aí. Me empresta uns preguinho. E aí ele me emprestou. E aí eu tenho algumas flâmulas que eu recebi de editora pra pendurar. Eu tenho quadrinhos também que eu quero. E aí eu queria fazer alguma coisa nessa parede aqui. Só que nessa parede que eu acabei de mostrar. Eu quero... Eu comprei um suporte pro meu violão, pra minha guitarra e pro meu ukulele. Então eu não vou fazer nada nessa parede. Aqui atrás aqui eu tenho essas fotos. Esses dois ali vão sair. E aí eu não sei o que eu faço. Eu também tenho parede no meu escritório. Tenho parede no meu quarto pra pendurar coisa. Eu não sei o que eu faço. Muito bem. Eu tenho um martelo e um sonho tá. Eu tenho essas três flâmulas aqui que eu recebi de parceria pra pendurar. Eu tenho dois quadrinhos. E aparentemente no momento é isso. Então chegou a hora. Ai que luz péssima. Chegou a hora. De fazer acontecer. Eu tô fazendo merda. Gostei. 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 Mas eu tô... Olha isso. Vô, por que você me deu esses pregos ruim? Ficou torto. Ai, que ódio. Ai, ficou uma bosta. Ai, é o que temos. Vai ficar assim. Ai, já disfarça um pouco mais. Enfim, eu que pintei esses quadrinhos, inclusive. Vão ficar aqui. E agora as flâmulas eu acho que eu vou pôr no meu escritório. Eu acho. Os dois outros eu coloquei assim. Só que vou. Não me mata. Cagou aqui. Aquele ali ficou bonitinho até. Meio torto. Mas enfim. Ficou assim. Uuuu. E aí, gente. Como vocês estão? Aqui é 7h40. Eu já trabalhei. Já lavei um monte de louça que tinha. Lavei umas verduras também, porque agora eu como saudável. Tomei banho. E agora jantei. E agora eu vou voltar pra casa do Marcelo. Eu já tô avançando bem até. E tô bem curiosa. Porque até então eu não tinha teorias. Mas agora eu tenho. E aí, gente. Terçamos. Já tá na hora do almoço. Abriu agora há pouco a pré-venda pro show da Taylor. Pro pessoal que já tinha comprado o Loverfest. Eu não comprei, então. Obviamente não entrei na fila, mas... Tô ansiosa. Pra quinta-feira eu tenho medo de não conseguir. Eu preciso conseguir ingresso. Eu não sei como dizer isso. Mas... Eu consegui ingresso pra Taylor Swift. Basicamente tem uma amiga que tava com um ingresso sobrando no CPF dela. Porque quem comprou a Lover's... O ingresso quando ela ia vir pra cá em 2020. Tinha direito a dois ingressos por CPF. E aí tava sobrando dela. E aí eu comprei por ela. E aí, basicamente, ela comprou no meu nome, né? Obviamente. Eu ainda tô tentando absorver. Porque assim, vou confessar. Não foi barato não, tá? É... Tô meio de choque. Aproveitei que eu saí um pouquinho mais cedo hoje. E resolvi tingir minha raiz. Que já fazia um tempo que eu tava enrolando pra fazer isso. E aproveitei que tava mais de boa hoje. Fiz. Aí daqui a pouco eu vou fazer minha sobrancelha também. Porque eu não... Pra mim não funciona o contraste do castanho da sobrancelha com o ruivo da minha raiz. Então... Eu pinto a sobrancelha. Muito bem. Tô retocada. Eu... Às vezes sinto um gatilhozinho. Pra voltar com o... O castanho no meu cabelo. Mas às vezes é que... Essa cor que eu uso, ela oscila muito. Então, por exemplo, quando eu tô na luz do sol... Opa, tudo bom? Calma aí. Quando eu tô na luz do sol, ele fica bem laranjinha. Mas quando eu tô, tipo assim, dentro de casa, com luz artificial, ele não fica tanto. Ele fica um pouco mais castanhozinho, não sei. Então eu sempre fico nesse impasse. Volto ou não volto pro meu tom original, sabe? Mas... Eu vou continuar usando, porque eu comprei uns três tubos de tinta. Então assim, pra me poupar de jogar tinta fora, enfim... Vou continuar nessa cor aqui. Se aí, se um dia der a louca e já tiver acabado as minhas tintas, aí eu vejo de voltar pra cor natural. Tava deixando as coisas já encaminhadas pra eu não sair do meu quarto mais. Porque agora, meus amores, é hora de avançar nisso aqui. Tô curiosa. Ok, gente, bom dia. Eu... Acordei com uma dor de cabeça. Chatecinha. E eu também... Posso ficar com a cara meio zoada, porque eu passei um monte de creme nela, então... Talvez quando eu saia no sol eu brilhe igual o Edward Cullenck. Hoje vai ser a mesma coisa que ontem. Porque essa é a vida de uma pessoa adulta, tá? Às vezes os dias acabam se repetindo e tá tudo bem. E nesse fim de semana meus irmãos vêm pra cá. Acho que eu nem cheguei a mencionar isso. Agora eu tenho feriado de Corpus Christi, né? E aí eles vão emendar e vão vir pra cá. Então, não pensei que eu ia trazer isso pra cá, mas vou trazer, por que não? Dá uma diferenciada. Oficialmente feriadando. Acabei de trabalhar. Fiz um post também pro Insta, de livro, o meu Insta. E agora... Eu não sei o que eu faço. Eu acho... Eu tô afim... Eu tô afim de rever meus episódios favoritos de Pretendente Surpresa. Porque eu tô à toa, entendeu? Antes de pegar e ler alguma coisa, sabe? E eu acho que é isso que eu vou fazer, sabe por quê? Porque ninguém manda em mim. Porque eu... Eu mando em mim. Então, assim... Vai me prejudicar de alguma forma assistir essa série de novo? Não. Absolutamente nenhuma. Então, assim... Zero peso na consciência. Eu vou assistir. E aí, gente? Bom dia. Quintanos? Eu acho que hoje é quinta, né? Só que eu vou buscar meus irmãos na rodoviária. Com a minha mamãe. Então... Vamos me acompanhar nessa. Com o pescoço em cima da cabeça dela. Aí a Babi chegava perto. A Lisa rosnava pra ela. Casa no Marcerulho. Eu tô na página 322. E o caos tá instaurado, tá? E tá perfeito. Pois bem. Tô em 82% de Casa no Marcerulho. E eu simplesmente... Eu não quero terminar esse livro. Eu quero que ele tenha sequências. Eu quero que ele tenha mais umas 500 páginas. Mas eu não quero. Eu não quero que isso aqui acabe. Sacou? Isso aqui... Tá sendo maravilhoso. Tá sendo incrível. Tá? Eu acabei de passar por uns capítulos assim... Eu amo todos. Eu amo todos. Eu amo Linus. Eu amo Arthur. Eu amo todas as crianças. Como... Como não favoritar esse livro, tá? Isso aqui vai ser um dos meus favoritos do ano de longe. Sem sombra de dúvidas. Isso aqui, meus amores. Isso aqui é elite. Bom dia, gente. Sabadão. Dormir com a cabeça cheia de óleo pra cabelo. Pra fazer tipo uma meio que uma equitação. Não sei. E assim, eu amo meus irmãos. Amo visitar. Amo quando eles vêm me visitar. Amo ficar com eles. Mas... Eles fazem muita sujeira. Se vocês tivessem a mínima ideia... Da montanha de louça que eu acabei de lavar... Em minha casa... Eu tô tentando não mostrar. Mas ela tá caótica. Eu não tô acostumada com isso mais, entendeu? Eu morei numa casa com cinco pessoas... Por boa parte da minha vida. Por uns bons... Dezessete, dezoito anos. Mas eu desacostumei. Porque eu fui morar sozinha na faculdade. Eu tô morando sozinha agora. E aí quando junta mais de uma pessoa aqui... Eu fico um pouco estabanada. E a minha casa tá um caos. Eu tô assim... Tendo quase um coiso já. Mas enfim... Apesar de tudo... Tô muito feliz de estarem aqui. De eles terem passado esse feriado comigo. Hoje eles já vão pra minha mãe também. Pra ficar um pouco com ela. E é isso. Hoje, ironicamente, coincide com o dia que eu faço faxina em casa. Então vou deixar esse espaço todo aqui nos trinques. Pra eu poder ter paz de espírito. Porque é só assim que eu posso seguir meu sábado em paz. Oi, gente. Acabei nem filmando. Mas a gente foi assistir a final da UEFA lá no bar de um amigo meu. Aí depois a gente foi na casa da minha avó. Que era aniversário do meu tio. A gente ficou lá até agora há pouco. Aí a gente voltou aqui pra minha casa. E minha mãe veio buscar meus irmãos. E a gente se despediu e tal. E eu não gosto nesse momento de falar tchau pra ser muito honesta. Sei lá. Quando eu consigo passar um tempinho com eles. E aí depois eu volto a ficar sem eles. E eu fico meio abalada, sabe? Não gosto de ficar longe deles. Enfim. Vou tentar não chorar. Mas enfim. Não vou ler hoje. Já são 10 da noite. Eu só vou botar qualquer filminho besta pra eu assistir. Provavelmente Belha Fera. Porque esse tem virado meu filme do conforto pra dormir. Então vou pôr Belha Fera. Live action. E vou dormir. Porque hoje eu entreguei pra Deus. Mas assim. Sou muito grata que amanhã é domingo. Tá? Porque na minha cabeça amanhã era segunda-feira já. Mas não. A gente tem mais um dia ainda. Então amanhã eu vou usar pra de fato. Provavelmente finalizar. A Casa do Marcerulho. Então. Tô bem curiosa pra esse final. Esse livro tá. Sendo incrível. Eu já falei isso antes aqui. Tá sendo especial. Tá sendo incrível. Tá sendo muito bem construído. E eu não quero me despedir desse livro. Eu acho que eu tô postergando isso ao máximo. Justamente porque eu tô gostando muito. Mas enfim. Uma hora vai ter que acabar. E eu vou tirar o band-aid de uma vez. E tá tudo bem. Eu queria ser muito aquelas blogueirinhas. Asteric. Que gravam elas acordando. Fazendo um cafezinho. Fazendo o suco verde. Whatever. Eu queria muito ser essas pessoas. Mas eu não consigo. Eu sinto que eu não sou asteric. O suficiente pra isso. Hoje eu acordei 6 horas da manhã. Com a minha asma tacada. Um caos. Fui lá. Catei minha bombinha. Usei minha bombinha. Melhorei. E capotei de novo. Então agora é quase. Sei lá. Não sei nem que hora são. É pra ser 8 e pouco. Ou 8 e 40. 8 e meia. Finalmente. Consegui dormir mais um pouquinho. Tava precisando. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Eu acho que hoje vai ser o único dia que eu realmente vou conseguir sentar e ler. Então. É bem o que eu vou fazer. E é isso. Tá bom. Tô na página 330. E eles acabaram de fazer um negocinho pro... Pro lindos. Ai, cara. Eu não consigo nem falar. Eles vão dançar. Você gostou do seu tesouro, Mr. Baker? Ele nos... Olhou pro Arthur de novo. Eu gostei. Eu gostei mais do que tudo. Eu quero gritar. Eu quero gritar. Meio no posto. Uma palavrinha. Eu acabei de ler. Uma palavra. E eu tô tendo um troço. Meio no posto. Eu pergunto. Meus amores. O Linus Baker. Fazendo absolutamente. Botando a boca no trombone. No trombone. Entendeu? Lavando toda a roupa suja. Ele tá certíssimo. Nossa. Eles... Ai, eu não posso falar. Mas ele fazendo aquilo ali. Com aquelas pessoas lá. Meu Deus. Finalmente. Nossa. Esse é o Linus Baker que eu queria ver. Meu Deus. Genial. Perfeito. Incrível. E faltam 40 páginas pra eu terminar esse livro. E eu não tô pronta, tá? E tipo assim. A gente passou por uma cena agora. Mais pro final aqui. Que parece... Me lembra muito a cena da Bela em Lua Nova. Em que ela fica naquele momento depressivo. Naquele momento triste. Isso a gente percebe. Não só pela ambientação que o autor coloca. Mas também na forma como ele escreve. Tipo assim. Durante o livro. A gente tem esses parágrafos corridos. Certo? Só que nesses momentos específicos da história. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Ele escreve em frases. Ó. Tá vendo? Coisa picada. Porque não é relevante. Porque não é importante. Mano. Brilhante. Mano. Eu li literalmente uma página. Desde o vídeo anterior. E tipo assim. Cara. Tudo. Tudo. O que acontece com o Linus. Até esse momento. Agora que eu tô lendo. Tá refletindo nessa cena. Todas as frases. Que a gente passa durante o livro. A gente vê que o Linus aprendeu. Ele fez a lição de casa. Sério. Brilhante. Brilhante. Que ódio. Caras. Ai. Não fica. Caras. Tô na página 383. Eu não quero. Eu não quero. Que a cara se rir. Isso aqui. Isso aqui é a perfeição. Entendeu? Isso aqui. Isso aqui. Eu literalmente. Eu literalmente li mais dois parágrafos. E eu tô parindo. Entendeu? Pelo amor de tudo. Olha. E falta essa merrequinha aqui. Leiam. Casa no Marcerulho. Tá? Leiam isso aqui. Simplesmente. Eu não tenho mais nada pra dizer aqui. Eu não tenho mais nada pra dizer aqui. Eu não quero terminar esse livro. Gente. Acabei. Casa no Marcerulho. Que livro brilhante. Que livro sensível. Que livro carinhoso. Ai. Puta merda. Sério. Sério. Isso aqui. Isso aqui. É um dos favoritos de 2023. Olha. Fico até arrepiada de pensar. Sem sombra de dúvida alguma. Eu sei que eu pareço uma maluca falando aqui agora. Com o meu cabelo. Enfim. Leiam isso aqui. Tá? Ele já tem no Brasil. Saiu aqui pela Morro Branco. Morro Branco? Não lembro se é Morro Branco. Acho que é Morro Branco. Enfim. Tem no Brasil. Tá? Leiam isso aqui. Faça um favor. Pra você mesmo. Ou você mesma. Você mesmo. Leia. Isso aqui. Tá? É essencial. Ele vai te educar em muita coisa. Vai deixar tão evidente a bolha que a gente vive. Nossa. Gente. Sério. Simplesmente. Um livro caricato. Sabe? A gente consegue ver vividamente as cenas em preto e branco do Linus. E conforme a história avança, a gente vê essas cenas ganhando cor. Ganhando vida. Ganhando brilho. Sabe? Nossa. Cara. Esse livro floresce. Esse livro é brilhante. É incrível. Favoritado. Cinco estrelas. Definitivamente um dos favoritos de 2023. Eu, assim, sem sombra de dúvidas. Leiam Casa no Mar Cerulio. Tirei uns minutinhos pra eu tomar um café. E meu segredo, pessoal, pra não entrar em ressaca literária depois de um livro muito bom, é pegar um logo em seguida. E não é 100% eficaz, porque às vezes é inevitável. O livro vai te impactar de uma forma que você vai precisar tirar um tempo pra digerir ele todo. E tá, tudo bem. Honestamente, eu acho que Casa no Mar Cerulio ainda vai ficar um bom tempo na minha cabeça, porque esse livro foi uma experiência genial. Perfeita. Então, eu vou pegar outro livro pra passar meu tempo. Enfim, eu peguei um bem rapidinho, acredito eu que vai ser bem tranquilo de ler, que é a novela do universo de Heartstopper, Nick e Charlie. É um extra, assim, que pelo que eu entendi eles já estão meio que saindo da escola, então vem assuntos de faculdade aí à tona. Então, eu vou pegar ele agora no finalzinho da tarde. E vamos ver o que eu vou achar. E vamos ver o que eu vou achar.